O Maracanã lotou pra ver aquele jogo de futebol feminino E foi uma engolhada histórica Partiu Marta, bateu, olha o gol, olha o gol Domingo, 15 para as 4 da tarde As meninas deram um espetáculo inesquecível Brasil e Estados Unidos A final do Pan de 2007 Pra matar a saudade do seu futebol A final do Pan de 2007